A gente está falando de estratégia. Deixa eu explicar uma coisa aqui, uma coisa aqui que é o seguinte. Estratégia. O que é estratégia? Estratégia é alinhamento. Vamos entender isso daqui. Porque se você não tiver estratégia, você não vai fazer o seu negócio performar. Ele vai rodar quadrado. Então, aqui a gente tem a estratégia. O que é estratégia? Alinhamento. Alinhamento do quê? Alinhamento de, primeiro, qual o público para o qual você vai vender? Então, qual é o público para o qual você vai vender? Essa é a primeira coisa. Qual o público? Só que você vai ter que escolher qual o produto para o qual você vai vender para esse público. Qual é o produto que eu vou vender? Você tem um público, você escolheu o público, agora você vai escolher o produto. Por exemplo, a Cecília. Público de médicos. Ah, então, público de médicos, eu vou vender aquele Scrub XYZ. Qual o preço pelo qual você vai vender esse produto? Ah, então, você é médico. Não precisa vender por R$99,00, que eu vou atrair muita gente desqualificada. Não pagadora, que só pode pagar aquilo mesmo. Vou vender por um preço um pouquinho maior. Então, eu vou vender por R$159,00. Depois disso, qual a mídia que você vai... Ah, eu vou usar Instagram, vou usar Google. Amanhã a gente vai ver sobre isso. Qual a mensagem? Vai ser uma mensagem de preço baixo? Vai ser uma mensagem com os benefícios tal? Vai ser uma mensagem... Qual é a mensagem? O que eu vou escrever no anúncio? Vou escrever que benefícios? Qual o upsell que você vai fazer? E por aí vai. Qual o script de vendas, etc. O que acontece com a maioria das empresas? Elas escolhem um público aqui. Daí elas tentam vender um produto aqui por um preço aqui, nessa mídia, falando essa mensagem, fazendo esse upsell, com esse script e por aí vai. Então, o que acontece é o que eu chamo de desalinhamento da estratégia. É isso que é. Você fica com a estratégia desalinhada. Ela fica rodando quadrado. Fica rodando quadrado. Qual é o meu papel, muitas vezes? O meu papel, quando eu estou mais próximo do cliente, obviamente, quando eu cliente de consultoria, o meu papel é fazer o seguinte. Espera aí, espera aí. O produto está errado. Não é esse produto que você vai vender para esse público. Não é esse produto que esse público quer. Ele quer esse produto aqui. Então, o que eu faço? Eu alinho. Alinhei. Só que o preço não está legal. Você tem que aumentar um pouco o preço. Aí, o que eu faço? Eu alinho. A mídia não é Google. É Instagram. O teu negócio é um negócio de oportunidade. Não é um negócio de necessidade. Essa é a diferença entre Google e Instagram. Amanhã eu explico isso. Eu alinho. A tua mensagem está distorcida. O teu produto está barato demais. As pessoas estão desconfiando. Opa, alinho. O upsell, ele é um upsell que não é aquilo que o cliente quer. Tem que vender uma outra coisa para ele. O script? O script está legal. Está bacana. Vamos continuar com esse script. E por aí vai. O meu papel é fazer o alinhamento das tuas variáveis para que rode redondo, para que não rode quadrado. E daí você pode ter diversos públicos e, com isso, você vai ter diversas estratégias diferentes. Para cada público, você tem uma estratégia diferente. Para que isso rode redondo e não fique rodando quadrado. A maior parte das empresas, o negócio delas roda quadrado. Não está alinhado. É por isso que você tem um produto bom, mas você está oferecendo para o público errado, com um script ruim, com um preço alto demais e por aí vai. Entendeu isso? Tudo bem? Entenderam isso? Então, com isso, você tem que alinhar a sua estratégia. Estratégia é alinhamento. Estratégia é alinhamento. Agora, eu estou falando de vários públicos, né? Por exemplo, os nove públicos. Por exemplo, os nove públicos. São públicos diferentes. E dentro do anônimo, você pode ter uma estratégia para médico, uma outra estratégia para empresas que querem revender seu produto. São públicos diferentes. A estratégia tem que ser diferente. E B2B dá muito certo no WhatsApp, tá? Muito certo. No B2B, o WhatsApp, você vende tickets um pouco maiores. Deixa eu falar um resultado que a gente teve quando a gente alinhou a estratégia. Até escrevi aqui para não esquecer dos números. Alguém perguntou aqui de serviço? Deixa eu, de novo, falar de um serviço aqui. O nosso, em abril, abril e maio de 2020, abril e maio de 2020, a gente fez, eu fiz, 40 lives. As famosas lives das 8 e 8. Que foi logo no início da pandemia. Abril e maio de 2020. Não sei quem aqui assistiu as lives das 8 e 8 da manhã. Quem assistiu aqui? Alguém assistiu as lives das 8 e 8 da manhã? Ninguém assistiu? Aqui o Hilário, o Red viu algumas, eu, Elton, Leandro, Edson, Ana Paula. Legal, várias pessoas, né? Legal, várias pessoas assistiram aqui. Pelo menos algumas pessoas. Todo dia, às 8 e 8 da manhã, eu fazia uma live no Instagram. Todo santo dia. Legal? E em cada live dessa, eu fazia a venda da imersão, que é um outro programa nosso. Tá? Da imersão e tu peixes. Tem um treinamento. Eu fazia a venda. Eu fiz 40 lives. O que eu fazia? Eu falava para a pessoa clicar no link do Instagram, no link da bio. E o link da bio levava para o WhatsApp do vendedor. Ok? Então, isso aí é uma coisa que a gente vai aprender amanhã. O link da bio do Instagram é muito importante. Eu falava, eu dava conteúdo, ficava uma hora, duas horas dando conteúdo, e três vezes durante a live, no início, do meio e no final, eu falava do treinamento, da imersão. E falava, se você quiser saber mais sobre a imersão, converse com o vendedor, vai lá no link da bio, que aí você vai... Na verdade, ia para um formulário e depois ia para o WhatsApp. Aí o vendedor chamava. Então, você vai lá para o link da bio, clica no link da bio, preenche lá seu nome e e-mail WhatsApp, o vendedor vai chamar você e vai fazer a venda. Foi só o WhatsApp. Não foi telefone. Foi só o WhatsApp. A gente fez... Eu fiz 40 lives. A gente recebeu 7.500 leads. Escreveu os números aqui para vocês entenderem o tamanho desse jogo, porque estava alinhada a estratégia, estava alinhada. Então, a gente fez 40 lives. Dessas 40 lives, a gente recebeu 7.500 leads. Desses 7.500 leads, eu não sei com quantos a gente falou, mas deve ter sido uma quantidade grande, pelo menos 80% da gente falou. Daqui a gente fez 1.026 vendas. Tiquete médio. Tiquete médio, 1.291 reais. Faturamento de 1.324.566. Em 40 dias. Em 40 dias. Vendendo um curso, um treinamento. Vendendo um treinamento. Quem assistiu as lives, me via fazer o pitch, vender o treinamento. Esse foi o resultado daquelas lives. Para quem assistiu as lives, agora sabe a live e sabe o resultado numérico que elas trouxeram para a gente. Abril e maio de 2020. Abril e maio de 2020. O que eu fiz aqui? Vendendo serviço. Curso. Em live. As lives tinham, em média, 700 pessoas, 500. Chegou até mil pessoas. Eu fiz uma live com o Ricardo Amorim, que bateu duas mil pessoas. Às vezes, eu trazia alguns convidados, mas as minhas lives, normalmente, dava de 700 a mil pessoas. E daí a gente fez essas vendas. A taxa de conversão foi de... Foi de... Deixa eu ver qual foi a taxa de conversão aqui. Foi de 1.026 dividido por 7.500. Foi 13,68% de conversão. Então, aqui, isso aqui deu 13,68% de conversão. Que é a conversão média de WhatsApp. É lógico, eu estava aquecendo demais o público. Por isso que a taxa foi alta, uma taxa razoável essa, e foi num ticket alto. Aliás, a Isa estava com taxa de... Eu acho que era 14. Não sei se você mostrou o resultado de conversão dela aqui. Mostrei, né? 14,71%. É isso daí. Essa é mais ou menos a taxa de conversão de WhatsApp, tá? Quanto mais aquecido o público, maior a taxa ou maior o ticket médio. Tudo bem? Entenderam isso? Então, esse aqui foi um resultado de vendas de curso, de um curso, por um ticket médio razoável, 1.290, numa escala grande. Fazendo lives em que cada live, vou botar aqui, cada live tinha em média 700 participantes. Participantes. Na verdade, isso aqui era o pico de participantes. Passava umas 2.000 mais 700 participantes ao mesmo tempo, no máximo, né? Ao mesmo tempo. E as minhas lives não são muito bombadas, não, tá? Por quê? Porque o meu negócio é técnico. O meu negócio é técnico. Não é um negócio de comportamento, que geralmente tem lives muito mais bombadas, tá? Minha live é técnica. Eu falo de coisa chata. Eu falo de como que você faz para botar o link. Cara, é chato. Isso é muito chato. Então, as lives não são tão grandes assim. Mas, sempre dá dinheiro. Tudo bem? Entenderam isso? Maravilha? Não, não teve tráfego nenhum investido, tá? Foi zero. Zero tráfego. Zero. Não teve? Não teve zero. Zero. Não teve nenhum tráfego. Eu usei os seguidores. Que aí é a gente já entrar um pouquinho, não vou falar isso hoje, mas é a gente entrar um pouquinho aqui. Seguidor se transformando em levantada de mão. Legal? Seguidor se transformando em seguidor se transformando em levantada de mão. A live é isso daqui. para depois transformar a levantada de mão em primeira compra. Legal? Bacana? Isso que é a live. Maravilha! Maravilha! Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes, pagadores e qualificados. Vender para eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos que só ocupa o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa numa máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online de dois dias por um preço muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa numa máquina de vendas. então se você quiser saber mais sobre esse treinamento clique no botão que vai aparecer o que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas como atrair um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio. passo a passo.